Fala meu rapaziada, chega com os conteúdos, sei lá. Tem umas semanas aí que eu tava jogando Wilders, e eu fiz aquele primeiro vídeo lá que cês viram, né, o peleguinho pra tudo mais. E depois daquilo aconteceu muita coisa, então embora eu não tenha sido tão recente assim, não foi tipo ontem, eu ainda acho muito válido mostrar pra vocês o que que rolou. Deixa aqui mais um resuminho do que aconteceu nas lives aí lá no site roxo, que cês tão ligado. E se aquele pelego de level baixo tava bom, isso aqui tá melhor ainda. Antes de começar essa história toda, cê já sabe muito bem o que que cê tem que fazer. Já vai incinerar uma caixa de cotonete Johnson & Johnson, ensinando esse like aí, pra dar aquela fortalecendo a firma, se inscrevendo com ela também, daquele jeitão de sempre, e bora pra vida. Talvez vocês lembrem que lá no outro vídeo a gente era level muito baixo, né? Assim, a gente tava começando o jogo, era tipo level 15, 10, a galera tava upando sendo de rook aí. E mesmo assim foi muito engraçado partir pro pelego sendo level tão baixo, que essa versão, ela é... Essa versão é criminosa. E depois que isso aconteceu, a gente decidiu ir pra um nível maior de zoeira. Então basicamente todo mundo começou a upar pra pegar um nível melhor, level 30, Começou a aparecer uma galera level 40, 50, e o bagulho foi ficando louco. Eu inclusive tinha dinheiro, tinha uns K pra distribuir pra rapaziada do meu time. Quando morri, perdia tudo, né? Porque sabe como é que é? Então o time foi ficando cada vez mais forte. E agora em vez de a gente ficar matando level 50, 60, a gente já tava matando os caras level 80, 90, 100 e até mais do que isso. Só que é óbvio que a gente tava pela gastação, então o que geralmente ia acontecer é que o cara morria, Porque ele tava despreparado, tava no meio da rancha, chamava os amigos dele e vinha pressionando a gente. Todo mundo morria, basicamente isso. Nem todo mundo, porque nosso time tinha já level 70, já level 100 também, que decidiu comprar a nossa zoeira. Cara, isso foi simplesmente a cereja do bolo. A galera desse level entrar junto, porque aí não facilitava pros caras matarem só os level 20, né? Eles tinham que passar pelos level 70. E como vocês podem ver, já tinha uma galera junto. Esse pelego em Alahara, eu não me lembro exatamente o que que começou isso. Eu só lembro que deu muito ruim, porque muita gente morreu do nosso time, que chegam uns caras a level 130. E obviamente que level 130 não tem nem condição pra gente que era level baixo. Sim, essa versão tem essa disparidade bem grande de level. É complicado. Inclusive, era exatamente assim que aconteciam as coisas. Não tinha muita regra, basicamente, às vezes alguém na ansiedade abria PK em qualquer cara aleatório e todo mundo tinha que ir pra cima. Porque os caras eram muito doidos, mano. Isso deixava muito engraçado. Uma das situações mais marcantes foi quando a gente foi pra Fibula. Porque alguém tinha falado que em Fibula tinha uma hunt custom do Olders. E realmente tem, que é pra level mais alto. Então, basicamente, os caras iam lá pra upar e deixavam o personagem level baixo, entre aspas. Que é 50, 60. Nem é tão baixo assim, por uma versão, né? Um level mais ou menos. E o cara ficava segurando a ponte pra ninguém passar enquanto os caras upavam. Só que a gente descobriu isso e poucas ideias, né? Já descemos o cano do maluco que tava ali e abrimos o caminho. Já partimos pra dentro. E nisso a gente começou a encontrar lá dentro os caras level 100, mano. E descemos a linha nos malucos. Óbvio que a gente teve uma dificuldade, porque os caras correm muito mais do que a gente. Mas era inevitável. Já tava tomado conta. A gente já tinha entrado e os caras já tavam sabendo desse rolo. Ia começar a treta absurda. Nessa semana aí, tinha tipo duas ou três guilds maiores no servidor. E se eu não me engano, acho que essa era uma delas. Então, basicamente, eles tinham, mas esse cara level 100. Então, é óbvio que depois dessa zoeira, a gente sabia que a gente ia morrer. É, mas nessa versão não tem, cara. Nem que junta todo mundo ali, vai dar ruim. E isso que deixava engraçado. Bom, depois que a gente matou esse cara, a gente sabia que tava vindo mais gente. E que ia dar ruim. Então, a gente até tentou criar ali uma trap. Pra quando os caras passassem e a gente jogasse o wall. Mas eu tava de live. Obviamente, os caras tavam vendo a live. A gente mudou de decisão e foi aí que deu mais ruim ainda. O cara não acabou indo pra um lado e morreu todo mundo no final das contas. Como já era esperado. Acontece. Tá vendo essa área aqui? Aqui em cima da Araxa. Embaixo é a Ancramon. Essa divisa aqui foi a que mais rolou pelego. Os pelegos mais da hora que teve aconteceu aqui. Por um motivo muito simples. Acontece que nessa área, no Olders, tem uma range de DL e Dragon. Então, o mínimo do mínimo que você vai encontrar ali é um cara level 60, 70. E isso quando não era bot, né? A gente via bot, a gente fuzilava também, poucas ideias. Mas, cara, sempre tinha gente aqui. E é muito perto da cidade. Então, os caras chegam muito rápido aqui. E era até engraçado. Porque, como tinha DL, os caras level mais alto no nosso time tinham que matar os bichos. Porque se a gente tomasse uma wave, principalmente o que era level 20 aí, certamente aí de base. E tinha uns cantinhos muito estreitos nessa parte do mapa. Então, era muito fácil trapar os caras. E maluco, se passasse alguém aqui, a gente fuzilava. Pois é, a SD era bem forte. Às vezes a gente tava decidindo qual que ia ser a próxima cena do crime. E aparecia um cara bem na hora. Entrando na hunt, ele via que tinha uma galera e vazava correndo. E eu acho que eu não preciso explicar o que aconteceu com o cara, né? Então. Triste que o horário é muito baixo, então. Como nesse caso aí, eu sempre demorava pra chegar. E quando meu boneco chegava, o cara já tinha ido de base. Meu time não tava pra brincadeira, não. Só que como eu falei pra vocês, nem tudo são flores, né? Às vezes, aconteceu umas coisas meio assim. Nossa senhora! Morreu até a escada, filho. Misericórdia. Só que a gente jamais desistia. Por mais ferrado que a gente tivesse, a gente sempre voltava lá pra treta. Ou ainda mudava de lugar pra começar uma treta nova. E mano, tinha da ver o 100 no nosso time. Que morria junto e perdia muita coisa, coitado dos caras. Mas eles não quitavam, eles entravam na zoeira de novo. E isso era muito da hora. Sem contar a galera que pegou o Red. Muita gente pegou o Red no meio desses pelegos. Inclusive, ó, vocês viram no outro vídeo lá. Então aqui eu até segurei algumas frags pra isso não acontecer. E como vocês podem ver, cada vez tinha mais gente no meio da treta. Se eu não me engano, nesse pelego aí que vocês estão vendo agora, eu acho que tinha duas guild brigando e a gente no meio. Por nenhum motivo. A gente conseguiu puxar a treta dos caras, velho. Embora eu também não consegui fazer muita coisa, tava ver o baixo. Não tinha supply, era muito lento. Eu já tava até meio confuso o que que tava acontecendo aqui. Esse lugar era o palco da treta. Mas no fim, você já tá ligado que acontece sempre, né? Mas tudo bem, meu char era maker, tava bem sossegado. Bom, na outra live eu fui dar uma upada, né? Eu consegui descolar um char no bazar. Level 90 e pouco, com uma skill alta. E eu não sou nem louco de jogar esse char na treta. Na casa, você não sabe quando você morre nessa versão, você perde muita coisa. Em termos de skill, no caso. Então eu decidi dar uma upada e dar uma upada ali com a galera que tava comigo. Era um pouco, sabe? Eu acho que eu recentei aberto a live. Só que eu sei que vocês não querem ver eu upando, né? Eu sei muito bem o que vocês querem. É a mesma coisa que os caras queriam quando tava fazendo a live e só me pediam isso. Então bora pra cima de uma vez. E eu dou dois segundos pra você adivinhar onde é que a gente foi. Era sempre lá, velho. Mas por incrível que pareça, dessa vez em específico não tinha ninguém. Bom, e como não tinha ninguém, a gente decidiu olhar outros lugares. Depois disso a gente foi lá na tumba do petróleo ver se tinha alguém. Não tinha. E quando a gente voltou, mágica. Já tinha gente lá upando. E o resto é história. Felizmente depois desse pelego aí, a galera teve que sair. Sobrou bem pouca gente. Até tentou ir atrás de uns caras, mas acabou não rolando o kill. Acalma aí, não acaba aqui não. Mas antes disso, mano, teve uma que não deu, tá? Essa daqui foi intancável. Se liga só. Pra contexto, a gente tinha ido lá pra Cardin, lá naquela torre das Amazon, sabe? Lá no norte. A gente achou um cara lá e já desceu a malenha, né? Já fomos passando o maluco. O cara foi naquele PVPzinho de escada, sobe 10, sobe 10. Até que finalmente matamos o cara. Quando a gente tava saindo, tinha um maluco level baixo chegando. E na zoeira, um dos caras que tavam comigo decidiu descer um SD no cara level baixo mesmo. A gente já não tava matando level baixo em um tempo. E aí o cara viu que ele ia morrer e jogou os itens dele na água. Só que a gente viu isso e decidimos não matar o cara. Ou seja, o cara jogou os itens dele na água por nada. Porque ele nem morreu. Só não tem noção de quanto esse cara tiltou. Ele até se rucou depois por causa disso. Sério, essa daí eu perdi os lados. O cara jogou os itens fora e não morreu. E depois desse acontecimento inédito, a zoeira continua. E depois desse acontecimento. E depois desse acontecimento. Quem procura o que quer, sempre acha, né? No final não poderia ser diferente. Red Skull de novo. Já joguei todos os itens meu pra rapaziada ali. E é isso aí. Bola 8 no boneco. E acabei morrendo depois, mas já não tinha mais nada também. Então, pouca diferença, velho. Só que não acaba aí. Lembra daquele char que eu falei que eu não ia pegar frag? Peggy. Boa e zé. Música 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 O Tibia Coino Global Você já sabe Rei dos Coins O link tá aqui na descrição Usa o meu cuponzinho NALU Que vocês ganham descontinho aí também Não esquece o PBR Que o PBR é muito importante É isso aí Valeu, valeu Falou e fui